Música Ué, você não vai cantar? Eu não vou cantar, não? Mas pense... Eu falei, olha que música é essa, eu nunca... Eu pensei que eu fosse cantar. Estamos de volta aqui, ó, no Hora da Família. E deixa eu falar, ah, verdade, sabe por que eu não vou cantar? Porque tem muita gente participando com a gente. Ah, que beleza, muito obrigado, viu, gente? Você que participa com a gente aqui, ó. Vamos lá, gente, olha aqui, muita participação aqui. Padre Juarez, eu sou a Nilda de São Paulo, peço a cura e libertação dos vícios de Marcos Moreira e da Fonseca, Adriano da Silva Fonseca, Anderson da Silva Fonseca. Estamos... Pedimos para que nos liberte de tudo aquilo que nos aprisiona, joga o cigarro, bebida e vamos rezar, sim, vamos rezar. Todos os vícios, todos os vícios são nefastos, são ruins, fazem mal e é muito bom a gente realmente lutar contra tudo isso, tá certo? Oi, boa tarde. Aqui é o Anderson Carlos dos Santos. Eu moro em Fortaleza, Ceará. Queria pedir uma oração pela minha vózinha, a Alice Augusta de Abreu, Brasil. Ela todos os dias assiste o programa na Rede Vida. Há uma semana atrás, ela estava muito debilitada e doente, com infecção urinária. E graças a Deus, ela está bem melhor. Sabe quantos anos ela tem? 101 anos! E é uma pessoa maravilhosa. Olha aqui, ó, deixa eu ver o nome dela, Alice Augusta de Abreu, Brasil. Um beijo para a senhora, viu? E todo dia aqui com a gente aqui na Rede Vida. Padre Jorê, sua benção, eu sou a... Opa. Padre Jorê... Vamos ver. Aqui. Padre Jorê, sua benção, eu sou a Terezinha Lourenço de Juara, Mato Grosso. Olha que beleza. Peço oração pela saúde de Maria José. Senhor, aliviai suas dores de toda a família. Ela mora em São Paulo. Padre Jorê, também peço pela libertação da depressão de José Venâncio e Ronele. Conversão para todos da família. Ocivaldo, Ricardo e por todos da África. Vamos rezar, sim, por todos vocês, viu? Por todos. Com toda certeza, vamos rezar. Padre Jorê, eu sou a Luzia de Santa Rita, Bahia. Peço oração pela saúde do meu esposo Romário, que está enfermo. Romário, rezaremos por você. Viu, Romário? Deus abençoe você e estaremos em oração rezando por você, tá bom, Romário? Vamos lá, gente, o pessoal participando com a gente aqui. Muito obrigado, tanta gente. Que bom, fico feliz, viu? Vamos lá. Padre Jorê, boa tarde. Gosto... Cadê? Padre Jorê, escrevi tudo errado. Espera aí. Escrevi tudo errado. Agora escreveu certo. Padre Jorê, boa tarde. Gosto muito do seu programa. Ela mostrou proclama, mas do programa. Eu sou a Vera de Vazia Paulista. Quero pedir oração para mim, para o meu marido e para os meus filhos, Vinícius, Rafael e para todos da minha família. Obrigado, Padre. Ô, Vera, você é uma... Muito carinhosa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, né? Boa tarde, querido Padre Jorê. Sua bênção. Uma ótima semana para você e todos da Rede Vida. E todos que assistem o melhor programa da tarde. Olha aí! E que Deus abençoe o nosso mais novo padre, o Padre Lúcio Sesgui. É verdade. Regiane Camargo, de Jabuticabau, interior de São Paulo. Até quero falar. Foi bom, Regiane, você ter lembrado. Mas, ontem, o padre, o Lúcio Sesgui, era de Acno, o Lúcio Sesgui, foi ordenado padre. Foi uma cerimônia muito linda, uma cerimônia muito linda, lá na Igreja Maronita, Nossa Senhora do Líbano. Lindíssima. A Rede Vida vai fazer algumas... Fez a matéria, vai passar no momento, mas lindíssima. E ele me chamou para ser padrinho dele de ordenação. Eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz mesmo, porque é uma honra para mim. E fui ser padrinho dele de ordenação. A cerimônia é bonita, o padrinho apresenta, o padrinho fala, fala com o bispo, pede para ser ordenado. E realmente foi um momento de muita emoção mesmo ontem. A igreja estava lotada, muita gente mesmo. E a cerimônia foi maravilhosa. Parabéns ao padre Lúcio Sesgui, que agora é padre, padre da Igreja Católica, no rito Maronita. Olha que beleza, o padre Lúcio Sesgui. E hoje à tarde o Lúcio já vai fazer o terço aqui hoje, né? Isso. Olha que mais mensagens aqui, ó. Boa tarde, padre o Arias, peço oração pela saúde da minha avó Marina Júlia. Ela assiste todos os seus programas. Dona Marina, um beijo para a senhora. Peço oração para mim também, pois estou grávida de 15 semanas. 15 semanas? 15 semanas é quantos meses? É, 3 meses? 3 meses, né? 3 meses e pouco. 15 meses. Olha que beleza. E eu me chamo Larissa. E o meu esposo, Jonathan, estamos desempregados. Olha, vamos rezar para vocês aí, vamos rezar. Larissa e Jonathan, rezaremos por vocês. E que gracinha, 3 meses já de gravidez. Aqui, ó. Vamos lá. Espera aí agora. Espera um pouco. Tá bom. Aqui, ó. Eu vou falar com quem agora? Com a Nilza Aparecida Guimarães. A Nilza, gente, é de Córrego Fundo, em Minas Gerais. Ô, Nilza, boa tarde, Nilza. Boa tarde, padre. A sua bênção. Deus abençoe, Nilza. Que alegria você estar conosco aqui na hora da família, viu? Tá bom? É. Alegria toda minha, padre. Que bom. Eu fico muito feliz, me fico muito feliz. Quero dizer para você, eu quero rezar com você uma dezena do terço da misericórdia. Pedindo para Deus trazer misericórdia, paz, abençoar nossa casa. Mas, eu quero que você fique à vontade para você colocar o seu pedido, lembrar de alguém que você quiser para a gente rezar com você, tá bom? Tá bom. Padre, eu quero rezar agradecendo a Jesus misericordioso por tudo que Ele nos dá. Quero rezar pedindo saúde, paz e amor para mim, para meu esposo, meus filhos, meu neto, meu genro, meus filhados, toda a minha família. Quero pedir pela inspiração da vida da minha filha, Daniela, que Jesus misericordioso é a luz dos ódios para ela, por toda a vida dela. Quero pedir um emprego para o meu filho, Paulo André. Quero pedir pelo vizinho Sobito, que vai passar por um tratamento de saúde e pela saúde do meu irmão José e da vizinha Ana, e por todos os padres, principalmente o padre Areia. Obrigado, velho. Muito obrigado. Agradeço a vossa oração, vamos rezar juntos assim, olha, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Muito obrigado, Nilza! A Nilza Aparecida Guimarães lá de Correio Fundo, muito obrigado, um beijo pra você, Deus abençoe muito você, continua com a gente aqui na Rede Vida, viu? Tá bom? Deus abençoe. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa, nós vamos pro intervalo, viu? Ó, no próximo bloco eu vou mostrar pra vocês o clipe de uma música linda da Pétala e da Flora. Pétala e da Flora, duas pequenininhas, com a participação do ator Gabriel Miller. E olha, o clipe é muito bonito mesmo. E nesse dia bonito da anunciação de Nosso Senhor, você vai ver que lindo, lindo. Então, rápido, nem precisa sair daí, tá bom? É como dizia o Chico Anísio, é foda.